Eu nunca vi fim de semana Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Além seu teclado Além seu teclado, agora tá falando volume 2 Produzido por Ameldo José, aquele abraço Eu nunca vi fim de semana Mais animado do que domingo legal Eu nunca vi fim de semana Mais animado do que domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Pois o ET e o Rodolfo Os dois agora tá no domingo legal Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Quero o ET, eu quero ver Quero o ET, Gugu, mostre na TV Muito forró pra toda a galera do Prato, Ceará E todo o Nordeste Aquele abraço de Alain Lusterá Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Felicidade é te ver novamente Sente na boca o sabor diferente Contigo é lembrar os momentos de amor Contigo é lembrar os momentos de amor Sonho dourado tão lindo que não acabou Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Meu grande amor Eu te venero Como eu te quero Contato para show 011-228-330 Falar com Marisa ou Dona Cira No tringuilingue do triângue a noite inteira Eita porra doideira Eita porra do pão A mulherada quando esquenta a casa dança O neiro se balança Chega até sair do som No tringuilingue do triângue a noite inteira Eita porra doideira Eita porra do pão A mulherada quando esquenta a casa dança O neiro se balança Chega até sair do som De madrugada quando apaga o casieiro Que o forró fica maneiro Fica nas pontas dos pés Eu me acabo no forró E tem doer Eu não sou rock E tem doer Eu só se vê chegar mulher Eu me acabo no forró E tem doer Eu não sou rock E tem doer Eu só se vê chegar mulher Chega mulher No triguilingue do triega a noite inteira, eita forró doideira, eita forró do bom A mulherada quando esquenta cai na dança, o neiro se balança chega até sair do tom No triguilingue do triega a noite inteira, eita forró doideira, eita forró do bom A mulherada quando esquenta cai na dança, o neiro se balança chega até sair do tom De madrugada quando apaga o candeeiro, que o forró fica maneiro, fica na ponta dos pés Eu me acabo no forró que tem doeira, no forró que tem doeira, só se vê chega a mulher Eu me acabo no forró que tem doeira, no forró que tem doeira, só se vê chega a mulher Chega a mulher, só se vê, chega a mulher O rock tem doer, só se vê, chega a mulher Essa vai pro Rio de Janeiro Alô galera aí da feira de São Cristóvão E aquela galera também da Rocinha Com ela nos teclados, só alegria Amor, eu quero fazer chamego O dengo meu eu quero te dar Vem cá, me deixa assanhadinha Que eu tô doidinha pra me esquentar Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Não tem mais jeito, eu quero assim mesmo Eu faço tudo que você quiser Pra não perder esse amor gostoso Me deixa ser a mulher Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Amor, eu quero fazer chamego O dengo meu O dengo meu eu quero te dar Vem cá Vem cá, me deixa assanhadinha Que eu tô doidinha Que eu tô doidinha pra me esquentar Mas eu tô doidinha Mas eu sou comprometido Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Não tem mais jeito Não tem mais jeito, eu quero assim mesmo Eu faço tudo que você quiser Pra não perder esse amor gostoso Me deixa ser a tua mulher Mas eu sou comprometido Mas eu sou comprometido Você tem que entender Eu também te quero muito Mas eu tenho que esquecer você Aquele abraço a todos que levam meu sucesso Por esse Brasil a fora Alô, Paranaense Alô, Santa Mara Aquele abraço de alunos teclados Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu esqueça Por mais que você faça Não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça, pois não vai me iludir Eu sei da sua vida por aí E quando a saudade E quando a saudade aperta o peito Pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Muda de vida Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça Não seja bandida Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Ou vai me perder Seja comigo que sou com você Não seja bandida e aprenda a viver Muda de vida Nosso deverá voar no ar A bomba e rotina Mas na terra gosta de pizza Foneira e puzuei Mulher, pica e forró Gosto de verá voar no ar A bomba e rotina Mas na terra gosta de pizza Foneira e puzuei Mulher, pica e forró Não vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, nela, mela, mela De batom Não entra e sai, sobe e desce Vaz em cima, nos frutões da concertina Dá a banda forró maior, que bom Não vira e mexe, mexe, vira Tira e bota e bota e tira Rela, nela, mela, mela De matom Não entra e sai, sobe e desce Gosto de ver a boa no ar a fome roxinó Mas a terra gosta de bis, safone de fonsolê, mulher pingue e forró Gosto de ver a boa no ar a fome roxinó Mãe na terra gosta de bis, safone de fonsolê, mulher pingue e forró Gosto de ver a boa no ar a fome roxinó Tira e bota, bota e tira, rela, rela, mel, mel, ativa, tom Não entra, sai, sobe, desce, vai em cima, no sol da plantina, da plataforma maior que bom Quando você foi, nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Quando você foi, nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Quando você foi, nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Quando você foi, nem me disse adeus Eu fiquei sofrendo pensando em você, meu amor Volte pra ficar, tô a te esperar Preciso de você pra me amar Voltei, benzinho Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Voltei, benzinho Voltei, benzinho A minha vida sem você não tem prazer Voltei, benzinho Voltei, benzinho Você é a razão do meu viver Essa vai especialmente aos meus colegas Carlos Antônio Sandro Lúcio Júlio Nascimento E a todos os artistas da gravadora GEM Aquele abraço de Alain dos Teclados Quando eu chego pra dançar No forró bem animado Peco logo a minha dama E começo a balançar Eita, fungato danado O suor vai derramando Vai pegando Vai grudando Com a poeira Tô arrastado Eita, fungato danado Dança velho Dança novo Dança que nunca dançou E o fórum já está apertado Com a tocada dessa banda Não tem nego que resiste O som da sua cantada Igual esse sagradista Tô pra ver, tô pra pagar Pateu o dedo de cheiro Eita, que carro Vai tá perto Proca muito e não se mexe Com a quitura do Nordeste Chegou, chegou, chegou Com Alain e seu teclado No forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Trazendo o forró maior Chegou, chegou, chegou Com Alain e seu teclado No forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Trazendo o forró maior Quando eu chego pra dançar No forró bem animado Eu pego logo minha dama Eu pego logo minha dama E começo a balançar Eita, fogado danado O suor vai derramando Vai pegando Vai rodando Com a poeira do arrastado Eita, fogado danado Dança velho Dança novo Dança quem nunca Já sou E o fórum já está apertado Com a tocada dessa banda Não tem nego que resiste O som da sua cantada Igual esse negadista Tô pra ver, tô pra pagar Bateu o dedo de cheiro Eita, que caba da peste Toca muito e não se mexe Com a quitura do nordeste Chegou, chegou, chegou O Alain e seu teclado No forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Trazendo o forró maior Chegou, chegou, chegou O Alain e seu teclado No forró é bem melhor Chegou, chegou, chegou Pra animar a moçada Trazendo o forró maior Chegou, chegou, chegou Meu coração é feito de manteiga De pudim, molim, molim, molim Falei pra esse sujeito Pra não me deixar assim Molim, 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 molim Meu coração é feito de manteiga De pudim, molim, molim, molim Falei pra esse sujeito Pra não me deixar assim Molim, 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 molim Gato de uma pessoa Dizendo que seja de boa Entrou no meu coração Fez no meu peito morada Residiu, não pagou nada Encheu ele de paixão Ele ficou apaixonado Arreado e capungada Amor que não tinha fim Mas um dia se acabou Esse amor não era amor Ficou molim, molim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Meu coração é de manteiga de pudim Meu coração é de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei pra esse sujeito Pra não me deixar assim Molim, 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 molim Meu coração é feito de manteiga de pudim Molim, 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 molim Falei pra esse sujeito Pra não me deixar assim Molim, 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 molim Mas um dia se acabou, esse mundo não era amor, ele ficou mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim, mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim Meu coração é de manteiga de fudim, mole, 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 mole Já falei pelo sujeito pra não me deixar assim, mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim, mole, mole, mole Só falei pelo sujeito pra não me deixar assim, mole, 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 mole Traço de uma pessoa dizendo, seja de boa, entrou no meu coração Fez no meu peito morada, resistiu, não passou nada, encheu ele de paixão Ele ficou apaixonado, a ria de capungada, era amor que não tinha fim Mas um dia se acabou, esse mundo não era amor, ele ficou mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim, mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim, mole, mole, mole Meu coração é de manteiga de fudim, mole, 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 mole Meu coração é de manteiga de fudim Isso foi coisa butada, minha filha Veja o que aconteceu, minha prima no interior Ela agora estava refuda, mas ainda não casou Sua mãe afavorada, pro doutor levou Fizeram todos exames, pois gravidez acusou Ela não acreditou, ela não acreditou O macumbeiro levou, olhando a sua filhinha Logo mais ele falou Foi coisa butada, foi coisa butada Sinto muito minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa butada, foi coisa butada Só depois de nove meses, ela pode ser curada Veja o que aconteceu, minha prima no interior Ela agora estava refuda, mas ainda não casou Sua mãe afavorada, pro doutor levou Fizeram todos exames, fizeram todos exames Fizeram todos exames, pois gravidez acusou Ela não acreditou, pro macumbeiro levou Olhando a sua filhinha, logo mais ele falou Foi coisa butada, foi coisa butada Foi coisa butada, foi coisa butada Sinto muito minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa butada, foi coisa butada Só depois de nove meses, ela pode ser curada Foi coisa butada, foi coisa butada Sinto muito minha amiga, mas não posso fazer nada Foi coisa butada, foi coisa butada Só depois de nove meses, ela pode ser curada Música 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 Música